Você sabia que esse jogo não captura no OBS se estiver em tela cheia? Pois é, é verdade definitivamente, mas enfim, vamos seguir em frente aqui com o jogo All Seem Obligatory Enemy Spam Eu me lembro disso aqui ter me assustado, esse nome A propósito, oh meu Deus, isso é spam de inimigos certamente Vamos ver o quão terrível tal spam será No momento ele parece bem normal, simplesmente, um monte de besouros, sem dúvida alguma Felizmente nenhum deles é um Heracross, porque, sei lá, eu sinto que ninguém sobreviveria A ser atingido em alta velocidade por um Heracross, mas, oh Eu estou tão decepcionado com o que ocorreu Ok, quer saber? Deixa pra lá Candleman está aqui, a propósito, essa música é uma música não utilizada de Mega Man 5 Aparentemente, o que é legal de se saber definitivamente, mas, yeah, ok Candleman, eu não me lembro se eu cheguei a enfrentar essa versão dele no passado, mas Oh, você pode destruir o fogo aqui Fascinante Telefrag Mas, yeah, uma coisa que eu deveria dizer que isso aqui é o primeiro vídeo utilizando o controle 8-bit que eu comprei Isso aqui é simplesmente incrível, o D-pad, etc, é o controle perfeito É simplesmente o controle perfeito para qualquer videogame, provavelmente Eu ainda vou ter que, tipo, me acostumar completamente com a melhor maneira de segurar o controle Mas, é, Candleman é um chefe que eu conseguiria derrotar sem levar dano Se eu me ensorçasse o suficiente Mas eu aceito simplesmente aquela pancada Ah, isso foi só uma armadilha para falar a verdade, porque não tem nada disso Ah, absolutamente tem... Ah, absolutamente tem... O jeito que isso aqui funciona é esquisito E meio que per... Oh, peraí Caça a ver, isso aqui não é exatamente o que eu qualificaria como Spam de inimigos Isso, sei lá, é um pouquinho que... Hum Eu meio quero me arremessar ali embaixo, ali no meio Isso tem cara de segredo Ah Era para ter um M-Tank Ou alguma coisa Ou algum NPC idiota ali Eu me sinto Tapeado Por ter caído ali, tipo Pai, por que não tinha a sensação de três espinhos ali? Isso é bizarro Isso é extremamente bizarro para mim Ah, mas... Ok, vamos... Seguir Esquisito Muito, muito esquisito Vê esses golfinhos saltitando? Me lembra dos golfinhos saltitantes de Super Mario World A propósito Oh, e aí? Agora, tipo Com esse controle eu posso Conectar O bendito do controle No PC E é USB-C Ao invés de ser a Abominação Que é micro USB-C Então, tipo Finalmente Nós temos lag minimizado aqui O que é algo... Ok, agora Você simplesmente... Peraí, sem Rainflush? Como assim Rainflush? Não é permitido? Eu discordo completamente Mas, quer saber? Tome água salgada Eu espero que você não se incomode muito... Quer saber? Água salgada está parecendo funcionar realmente bem contra você Se bem que... Quer saber? Sabe que funcionaria muito melhor? Tiros carregados Tiros carregados funcionariam muito melhor Ok Beleza Ah, ok Isso aqui significa que terão basicamente três segmentos nisso aqui, na verdade Ok, tudo bem Eu aceito Isso significa que... Ok Pensei que houvesse dois caminhos... Ah! Ali também o que é algo Ah, mas é uma coisa que eu percebi Ah! Ok Ah... Qual é a melhor maneira de lidar com isso? Yeah Simplesmente ir meteoricamente veloz adiante Ah... Não é exatamente a melhor coisa do mundo Como vocês puderam perceber Oh, peraí É pra eu cair aqui Inesperado Mas... A gente segue Isso... Normalmente Tá realmente competente Para... Ah... Uma fase que, tipo... Ah... Está com um rank tão baixo Tipo... Você viu ali O negócio dos golfinhos Era super legal Porque basicamente Se você... Ah... Ficasse Num lugar específico ali Você poderia ter acabado com todos De uma maneira razoável Isso... Eu nunca realmente acredito ter visto antes Spam de inimigos ser Tão bem utilizado Ah... Ok Água salgada Para você... Uou! Imune a água salgada Ah... Eu estava despreparado para isso Mas... A gente segue aqui Ó... Como é? O jogo telegrafou aquilo O jogo completamente telegrafou aquilo Eu devia ter pensado nisso Mas... Eu não pensei Enfim, nós estamos na parte realmente lenta Onde o jogo te treina Aqui sobre o que fazer O que é realmente legal Ok O level design aqui Dessa fase é realmente bom Tipo... Isso aqui não é suficiente Ah... Arrasoável Não... Isso aqui é realmente bom Não é legal o fato disso aqui ser tão... Lento Mas tipo... O jeito que o obstáculo dos espinhos foi utilizado ali Foi... Uma excelente maneira Sacanagem aquele inimigo Tipo... O que é você? Ok, tem... Oh, você simplesmente vai fazer inimigos Ok Ah... Fácil... Peraí, esse é o Mad Nautilus? Ele definitivamente se parece com o Mad Nautilus Ok, tá aí algo fascinante Ah... Espero que eu consiga... Ok Recuperações são obtidas aqui Ah... Se você matar os inimigos Mas tipo... Depende de sorte Esse inimigo... O jeito que ele aparece é bugado Peraí... É isso que... Ocasionou a penalidade de... Função Que é tipo... Ah... Isso aqui teve penalidade de função, na verdade É um... Tenho certeza Mas... Isso... É... Quer saber? Bem desinteressante São simplesmente... Inimigos caindo ali Você tem que derrotá-los Isso se repete bastante Exatamente Ok, eu acho que... Isso... Ah... Deve ter causado mais penalidades Oh meu Deus Ah... E o jogo não dá Rain Flush pra gente O que... É sacanagem Ah... Vejamos... O que a gente pode utilizar pra acabar com o Punk? Ah... Ok Vamos ver Ok Isso não serve Isso... Serve Mas não faz muito dano Concreto serve Concreto Não serve Água salgada Água salgada serve Ok Beleza Eu sei o que fazer Contra o Punk Mas... Misericórdia Isso é uma fraqueza Que faz sentido Tipo Simplesmente a aparência do Punk Sugere Que ele seria bem vulnerável A enferrujar Mas... Ok Eu vou sair Lançando Pros dois lados Ia Eu Não tenho ideia Do que rai Eu... Hum... Ok Eu vou ter que me acostumar aqui Com o botão que pausa Porque eu ia utilizar um item Mas eu deixei a oportunidade Escorregar pelos meus dedos Vamos ver se a oportunidade Dessa vez Não escorrega Por entre meus dedos Da mesma maneira Que... Gemas de ovos Escorregariam Quando você está Separando Que... Ui! Ok Não deixei A oportunidade Não era isso que eu queria fazer A oportunidade se esvair Pros meus dedos Isso é ótimo Isso... Peraí Yes! Ok Um punk a menos Ah, qual é? Ok A quantidade de vezes Que ele quica Que denuncia o que ele vai fazer Peraí O quê? Oh! Por uns instantes Eu pensei que a fase Não tinha terminado E eu Me assustei um pouquinho Com isso Ok Isso... Isso foi interessante Hum... Ok Peixe Fresco Diretamente retirado Do mar Eu imagino Torre? Ok Uma combinação... O que eu ia dizer? Oh, pergunto Toda vez que eu vejo Esse inimigo helicóptero De Mega Man 1 E ele me ataca Eu fico surpreso Pela absurda velocidade dele Interessante encontrar esse inimigo específico em duas fases seguidas Aqui também É algo notável Eles basicamente são rotodiscs que são mais... Oh... Ok Eu já estou compreendendo o ar disso aqui Torre certamente não é o nome mais inspirado para isso aqui Mas serve Mas... Aliás... Isso basicamente é... Ei, olha... Eu vou utilizar esses inimigos E... É isso É isso O que isso Será Certamente É uma boa maneira de fazer isso Agora espinhos São jogados Junto aqui O que É uma potencial fonte de preocupação Especialmente Se eu Me apressar Aham Aquelas plataformas Super Não pareciam como plataformas Que Te esmagariam Mas elas são realmente sólidas A propósito Zero Nota zero Pelo Mega Man não ficar girando aqui Ah, quer saber Tem Tem uma game Que funciona assim Certamente Isso iria fazer O Mega Man ficar grudado ali O que Alteraria Fundamentalmente Ahm Como aquilo funcionaria Então Deixa pra lá Eu falei Mega Man Base Eu queria dizer Mega Man 8 Naturalmente Antes que os Comentários Fiquem realmente Frustrados com isso Tipo Qual é Isso Não é música Extremamente excelente Portanto Naturalmente Não pode ser de Mega Man 8 Ahm Uma lógica Que certamente Faz sentido Aqui Com exceção de Tipo A música da Fase do Oh É pra você descer Música da fase do Tango Man Versão Saturn Que Oh É sério Certamente É a melhor É a melhor música De Mega Man 8 Meu Não me lembro Ahm A propósito Sobre Como Isso é Em Mega Man 8 Tipo A versão original É a versão de Saturn Ou a versão original É a versão de Playstation Peraí O que? Por que Houve um teleporte ali? Eu Será que eu salvei Um NPC Do McQuest? Foi isso que aconteceu Oi Eu lembro de Alguém ter falado Alguma coisa Sobre torre Ok Candleman Você é fraco Contra o que? Oh Fraco Contra chuva Tem tantos Inimigos fracos Contra chuva Chega a ser Um Real Absurdo Aqui Ah A propósito Dessa música De Mega Man E Bass 8-bit É simplesmente De Challenger From the Future Na verdade Provavelmente Mas Peraí O que? Ok Os ovos Estão acabando Mas tipo Tem mais robôs Do que qualquer Eu acho que O Dr. Light É o único humano Nesse cruzeiro Então Quer saber Deixa de palavra Vamos simplesmente Seguir em frente Grilos Estão Envolvindo Envolvindos Sim Definitivamente Ok Quer saber Deixa pra lá Vamos simplesmente Seguir por aqui Oh Skip Está envolvido Aqui Uã O que significa Que ou isso é realmente difícil Ou realmente longo Vamos ver O que isso significa Aqui Ah sei lá Quer saber Os que Aconteceram até agora Não foram nada Realmente demais Tipo Eu Sei que Algumas Abominações Definitivas É Aconteceram Mas Por que o slide 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 Ali Eu tenho A menor Ideia Mas Enfim Isso é uma Bela Maneira De utilizar Esses Grilos E também Uma bela utilização De música De freedom pad Mas Meu Isso demora Para explodir Eu ia dizer Que Ah não Os grilos São Os grilos São São Grilos ou Cafanhotos Tipo Eles são verdes Naturalmente Significaria que são Grilos Mas Tanto faz Tanto faz Eu tomei aquela pancada Propositalmente Wow Slime Slime Ok O jogo está Basicamente Treinando a gente Aqui Eu compreendo Isso se chama De level design bom Ah Isso se chama De eu não sei Como não levar Uma bala na cara Ali E por Uma bala Eu quero dizer Várias Balas Mas Ok Pra saber Eu tenho que saltar Mega Mega Man Poderia ser Classificado Como Um grilo Porque Eu acho que A ação Que ele mais Realiza Em seus jogos É saltar Aí você Diria Não O que o Mega Man Mais faz É atirar Mas Quer saber Eu realmente Gostaria De que Existisse Algum estudo Sobre isso Tipo Simplesmente Grave Todos os Mega Mans E conte Todas as Ok Todas as Oh não Espeitado bem na bunda Todas as vezes que você atirou Num jogo de Mega Man E todas as vezes que você pulou no jogo de Mega Man Aí depois Faça um vídeo Dizendo exatamente isso Uma maneira melhor De fazer isso Até inclusive Seria simplesmente Pedir para Sei lá Pessoas Independentemente Fazerem Isso E juntar Todos Isso foi estúpido E juntar Todos os dados Para aumentar Ainda mais A confiança Sabe o que seria hilário Se desse exatamente Igual a quantidade de pulos E a quantidade de tiros Hum Se bem que Para falar a verdade Considerando que eu falei Todos os Mega Mans Isso incluiria Série Zero E nesse caso Tipo Usos de Recoil Rod E Sabre E etc Se qualificariam Nesse caso Hum O Axel Entraria nisso Tipo Eu sei que eu disse O Mega Man Mas Todos os Mega Mans Enfim Essas minas são peculiares Que? Como assim Sorte? Oh Ok E É dito Que Ok Tá Tudo bem Obrigado Doutor Light Por ter Explicado O funcionamento Dessas minas Ok Isso é irritante Pra caramba Mas Tudo bem A gente A gente segue Eu basicamente Nunca consigo atingir Esses benditos robôs Isso Me incomoda Mas Yeah O que eu queria dizer É que eu já ouvi falar Que tipo Em Make a Good Mega Man Level 3 Tem algumas fases Realmente Abomináveis Da mesma maneira Que Tinha Fases Realmente Abomináveis No Isso é legal No Legacy 1 e 2 Legacy? Ahn Acontece 1 e 2 Então Yeah Me pergunto O quão Terríveis Elas serão No futuro O que eu estou fazendo? Ahn Oh meu Deus Isso é uma maneira Brilhante De se utilizar Coisas Tipo Isso A propósito Também me lembra Bastante De que Eu posso Utilizar O Rushet Mas Não Nessa Maneira Ah Qual é Aquilo foi Eu fiquei Simplesmente Coisado demais Ah Eu vivo saltando Ser demais Eu fiquei distraído Demais Com A Utilização Ali Daqueles inimigos Tipo Aquilo é Basicamente O truque Isso foi estúpido Da minha parte Não foi O truque Do Yoshi De Super Mario Galaxy 2 Para subir Infinitamente Algo que Não é exatamente Muito fácil De se fazer A propósito Mas Ahn E é Incrível Ahn E essas minas São aleatórias Também Eu não tinha Reparado nisso Mas Ahn Será que Isso é assim Por conta De um bug Eu não tenho A menor ideia Mas É fascinante Ok Aqui eu Não tenho certeza Do que raios Eu devo fazer Eu realmente Não sei Tipo E tem Tem o bug Entendeu Bug Porque são insetos Grilos Salta pra cá Olha só Isso que eu tinha Que fazer Eu fui Distraído Demais Aquilo não era Nenhuma parte Proposital Estou detectando Uma leitura Que não parece Ser muito forte Ok Tá Tudo bem Oh Você pode falar Com esse grilo Ok Grilos vão te Apoiar em Diferentes salas Se você Ficar atrás Da gente Tente Em seguida Se você conseguir Você pode conseguir Algo bom O que Que você Tá falando Camarada Oh Ok Ok Eu não sei Exatamente Por que Aquele grilo Sentiu a necessidade De Tutorializar Quem Está aqui Pera aí Pera aí Se você conseguir Pera aí Você pode conseguir Alguma coisa boa Mas Ok Ok Quer saber Eu acho que Aquela coisa boa Era Ao que Tinha sido Feito Referência Ainda bem Que não é nada Super notável Ok Bela Utilização De Jump Jump Sem dúvida Alguma Ali Porque Você Pra Em momentos Que tem que Reagir Tanto assim Tipo Traumatizar um pouquinho O jogador É uma boa maneira De fazer Você Seguir em frente Isso aqui É uma fase longa A propósito Como vocês podem perceber Porque Uau Isso Está simplesmente Indo E indo E indo Mas É uma fase Tão boa Eu acho que Pontos Devem ter sido Perdidos Devem ter sido Perdidos Simplesmente Por Demérito De Isso aqui Ser longo demais Porque Essa fase é tão boa Ei Grilo Como é você? Ah Você chegou até aqui Isso é incrível Você parece forte Pode ajudar o meu amigo Ok Chefe Obiscado Por explosivos Eu compreendo É É É o Bob Man Eu vou Chover Na parada dele Ahm E é Qual que era A sua fraqueza mesmo? Bob Man Ah Quer saber Você é meio fraco Contra tudo Na verdade Não era isso que eu queria Não era isso que eu queria Não era isso que eu queria Ok Isso também não Qual é? Eu só quero o Magic Man Ok Tinha que ter Segurado aquilo Por um pouquinho Mais de tempo Ahm Isso é tipo Uma das Piores lutas Que eu poderia ter Contra o Bom Man Quer saber? Deixa eu ver se eu concreto Ele ali Ou jogo Água salgada Ou sei lá o que Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo Te concretar Ahm Não Água salgada Ahm Também não Statement? Oh Fogo Naturalmente 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 Porque eu pensei Que não seria isso Eu não tenho certeza Mas Tá Tá de boa Principalmente Eu acho que seria Ideal Simplesmente Não ter chefes Aqui Vamos Ajudar a Mamãe Galinha Ali Ok Pera um momento Eu acho que tem Outra coisa Que dá pra eu Obter ali Você nunca Sabe quando Algo Dito aqui Pode ser Algo potencialmente Importante Ok Ahm Yeah Quase Quase não Encostaram na sua Refeição Ahm Porque Será Skip de novo? Huh Ok Eu acredito que Skips Certamente Existirão De um Grande moto Principalmente Nessas Meu Isso aqui Isso aqui já Parece muito Menos interessante Do que aquela Última fase Mas Quer saber Isso aqui é É só o princípio É só o princípio Vamos ficar com calma E vamos Seguir Aqui Uau Grande sala Certamente Eu pensei que eu pudesse Escalar aquilo ali Mas não Era A só background Rainflush Bloqueado Ok O jogo Já Já sabia Que essa era A primeira coisa Que você tentaria E Ah Certamente Ah Quer saber Tentar derrotar Todos esses inimigos Simplesmente Não parece Algo Super interessante Aqui Então Devido A esse Desinteresse Eu não Tentarei Fazer isso Oh Olha só Você tem que Tá Uma maneira Fascinante De se utilizar Essas Gangorras Da fase Do Jewelman Isso É Fascinante Ok Beleza Realmente Algo Legal Agora Ai Ah Hum Os gráficos São Menos que ideais Vamos simplesmente dizer isso Peraí É da fase do Jewelman Ou é da fase do Peraí Ok Eu vou ter que descer E depois subir Hum Ok Então Tá aí Uma coisa Certamente Ah Me pergunto Qual é o Propósito Real Desse tipo de coisa Eu não sei Mas Eu sinto Necessidade De concretar Que tipo Oh Peraí Eu estou tão decepcionado Aquilo era um lugar óbvio Para se colocar um segredo Se bem que pra falar a verdade Eu acho que muitos desses Cantinhos aqui Que Aparecem Nesse jogo Devem ser simplesmente Porque tudo foi feito Em 48 horas Mais do que tudo Acabam não sendo Intencionais E simplesmente Eu recebo Decepção Como consequência Ah Quais parafusos eu tenho É Não o suficiente Para conseguir mais coisas Do Mestre pássaro De todos os pássaros Então Ok Eu poderia Ter ido ali por baixo Certamente Eu não sei Por que você Iria Ali por baixo Exatamente Mas Eu Simplesmente Acabei Morrendo ali Quando Não existia Desculpa Alguma Para eu Acabar morrendo Então Acabei morrendo Bem Antes de um Sharkmatch Na verdade Eu estou Simplesmente Sentindo Isso aqui Mas Eu estava Simplesmente Indo 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 Ali E Realmente Não entendendo Se Peraí Porque eu Tem Alguns segmentos Aqui Dessa fase Que Eu realmente Não compreendo Muito bem Parece Que Teria Muito Propósito Mas Acaba Não Tendo Tipo Ali por baixo Certamente Aquilo Não é Só Para Aqueles Pequenos Parafusinhos Certamente Eu não sei Por que Eu dei Um Salto Pequeno Ali Realmente Não Sei Olha Uma Versão Gigante Desse Oh Isso É Tipo Estegossauro De Nego M7 Na Verdade Oh Tá Aí Algo Interessante Ok Beleza Eu consigo A chave E Ok Eu Abro Aqui E Eu Consigo Essa Chave Com Um Teleporte Aqui Isso Tinha Propósito Tempo Inteiro Ok Deixe Para lá Eu Tiro Que Eu Disse 100% Intencional Só Não Foi Muito Bonito Então Mas Se Isso Aqui Fosse Uma Fase Sem Skip Ela Terminaria Simplesmente Ali Como Isso Aqui É Uma Fase Com Skip Isso Resulta Nisso Aqui Essa Fase Realmente Não é Difícil Eu Digo Ok Evidentemente O que Eu Estava Fazendo Ali Não Era A Coisa Correta Se Fazer O que Me Deixa Intrigado Ok Ficava Contigo E Peraí Continuo Sem Saber O que Fazer Aqui Ok Eu Tenho Que Basicamente Tipo Deixar Aqui Oh Isso É Uma Maneira Realmente Interessante De Se Utilizar Aqueles Inimitos Olha Esse item Que é Fácil De Se Obter E Fácil De Voltar Ali Não Era O Design Que Era Pedido Do Jogo Mas Foi O Que Resultou Ali Eu Preciso Não Posso Fazer Um Salto Normal Aqui Ok Agora Eu Tô Começando A Ver Por Que Isso Conseguiu Uma Nota Tão Boa Isso Está Utilizando Algumas Coisas De Uma Maneira Realmente Boa Ok Deixa Eu Ficar Com Calma Aqui Você Ok Ele Não Deu Responde Então A gente Desce Aqui Ok Sem Espinhos Sendo Problemas Ali O Que É Bom Isso São Escadas Sim Sim São Escadas Que Funcionam Infelizmente Não De uma Maneira Super Mario World Mas Tudo Bem Eu Peraí Será Que Vai Ter Algumas Transferências De Escadas Aqui Que Serão Um Sério Problema Eu Sinto Que Aquilo Poderia Acontecer Não Sim Ok Aquilo Foi Realmente Uma das Coisas De Todos Os Tempos Aquilo Também Foi Uma Das Coisas De Todos Os Tempos Seria Incrível Se Eu Tivesse Planejado O Que Eu Fiz Ali Mas Não Não Aconteceu E Aquela Parte Ali Também Poderia Ter Sido Sua Própria Fase Independente Basicamente O O Jogo Tá Tentando Manter As Coisas Considentes Com Ok A Minha Grande Ideia Que Isso é o Porco Espino De Mega Não Não É o Porco Espino De Mega Man 3 Tipo O Porco Espino De Mega Man 3 Não É Tele Guiado Ah Que Maneira De Existir Ok Sem Rainflush Eu Tinha Completamente Me Esquecido Disso Que Tal Água Salgada Eu Quer Saber Deixa Simplesmente Utilizar Isso Normalmente Yeah Yeah Eu Não sei O que Eu Tava Tendo Fazer Eu Realmente Não Sei O que Eu Tava Querendo Mas Sá De Momento I Wanna Be The Fan Game Yeah Eu Me Lembro Daquela Será Que Aquilo Te Mata Instantaneamente Seria Hilário Eu Me Lembro Daquela Planta Gigante Que Era Um Grande Problema Naquele Jogo Bom Disse Isso Não Te Mata Instantaneamente Eu Disse Era Um Grande Problema Mas Isso Não Nem Verdade Mas Tudo Bem Ok Eu Pensei Que Houve Um Checkpoint Aqui Não Ok Isso Tá Cada Vez Mais Me Lembrando De I Wanna Be The Guy E Fan Games Será 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 Que Isso É Potencialmente Uma Referência Eu Não Sei Eu Estou Vendo O fim Da Fase Ali Não É Parece Que Sim Levando Tudo em Consideração Aqui Ok Água Salgada Vejamos O quão útil Isso aqui Será Ah Alguns Esses inimigos Simples A gente Fica Quero saber Ah É tão Irritante Isso Eu Não Estou Sendo Inteligente Eu Não Estou Sendo Inteligente Eu Estou Sendo Perseguido Sai Pra Lá É Melhor Utilizar O Buster É Melhor Utilizar O Buster Isso Está Claro Para Todos Será Que Eu Posso Ficar Farm Me Toons Aqui Até Eu Recuperar Um Pouquinho De Vida E Eu Poderia Fazer Isso Mas Isso Não Seria Algo Super Legal De Se Fazer Então Eu Não Parei Ok Beleza E Eu Vou Utilizar Um Item Para Propósitos De Apertar O Botão Errado Para Propósitos De Poupar Iritação Aqui Ok Sensamente o jogo te disse Olha Esse é o desafio Ah Qual é Eu acho que eu fui rápido o suficiente Para pegar aquilo Num único ciclo Mas Eu não sei se isso é realmente Possível Ou não Quer saber? Tanto faz Ah E eu não sei Quero daquele inimigo Não tinha realmente nem Nenhum motivo Para você enfrentar ele ali Era Simplesmente uma Tretaruga Ali Existindo Sendo Pré-histórica Pré-histórica E no futuro Mais incrível Do que o crossover Dos Jetsons E os Flintstones Certamente Bem Como Quer saber? Tanto faz Bem comum Tipo isso ter sido A segunda ou terceira vez Que eu Fiz referência A tal crossover Ok Ganhou item Valeu tudo a pena Fazer Terceira ou sei lá o que Referência A esse crossover Mas Esquisito Foi Nenhuma parte Do que eu disse ali Foi Foi coerente Eu Não vi Ok Direita Primeiro Um Dois Três Ok Isso Tipo tem Coisa demais Eu acho Que o jogo Tem que esperar Um pouquinho Mais Antes De deixar De deixar Você Seguir em frente Ali Que assim Você Consegue Respirar Melhor Ok Quer saber Tentar derrotar Aqueles Inimigos Não é algo que Sério? Não dá pra você Deslizar ali? Isso Sei lá Tem algo super Errado ali Mas Tanto faz Hora de Oh Quer saber Isso é perfeito? Será mais perfeito? Chamando o Beach Ei Beach Valeu Eu já estava com a vida cheia Quer saber? Bela dança Ok Certo Um Dois Três Eu me esmaquei no botão Caso vocês sejam confusos Sobre o que ocorreu ali Aquilo foi Hilário Ok Legal Super Pog 64 Existe algum videogame Diferente? Um Dois Ok Ah Ah Um Dois Droga Isso aqui é tão Difícil De se Perceber É pequeno demais Um Dois Três Ah Simplesmente Um Dois Dá Dá a oportunidade De eu olhar Por favor Ok Eu vou simplesmente Errar de propósito Um Um Dois Um Dois Três Quatro Três Quatro Cinco Ok Isso Finalmente foi Suficientemente Idiota Para eu ter visto aquilo A propósito Oh Isso parece Perfeito Para o Ser Snake Oh Estou tão Deve ser Subicionado Oh Arma do Magic Man Ok Mas eu tenho Que chegar Perto Sim Ok Quero saber Eu gostei Dessa fraqueza Mas sei lá Simplesmente Ter isso aqui Meio que Acaba eliminando A gímica do chefe O que é Um pouquinho Decepcionante Gostei Do detalhe Do elemento De energia Saltar ali Diretamente Para o Mega Man Isso foi incrível Enquanto Isso Peraí Mas por quê? Por que a história De repente Está se injetando Aqui do nada É Olha É o Baú Caminho Ok E é o Oh Pensei que fosse o Spacman É o robô Idiota De Mega Man 8 E Mega Man E Mega Man Meu jogo favorito Ok Um grande plano Mirabulante De Diversos Inimigos Está existindo Oh Isso aqui É definitivamente Uma Máfia De inimigos Genéricos Ok Esmagar ele Tudo bem Eu Compreendo Completamente Isso Todo mundo Aqui Tem sua vez Específica De dizer Etc Oh Aquele bloco Tinha W Ali aparecendo Em vários momentos Isso foi Interessante Âncora Lançada Aqui Bom Cruzeiro Interrompido Imaginei que algo assim Só fosse acontecer No final Mas Fique calmos O barco Não está afundando Tem algum tipo De interferência Fique calmo Nós estamos sendo Infiltrados Sim Ok E agora Pirataria Está acontecendo Ok Don Até Terminut Que é claro Todo mundo É refém Ou De Zeny O que Raios Um robô Faria com Zeny Quer saber Tanto faz Eles querem Dinheiro Eles querem Mega Man Vamos Em frente Aqui Todo mundo Está em pânico Mas Realmente Não Deveriam Estar em pânico Oh Tem uma fortaleza gigante Bem embaixo Da gente Ok Você pode usar o rush Para chegar ali Ok Não tem os materiais E se Você não pode fazer Materiais Digitais Ok Simulações São suficientes Ok Tá bom Mesmo plano Do que aconteceu Ali Ok Beleza Essencialmente O que o jogo Está dizendo É Continue Terminando As fases Ok Isso parece Razoavelmente Simples Ah Não Eu só queria Ver Se Alguém Estava Em pânico Aqui Ou não Ok Tanto faz Vamos voltar Para cá Nesse jogo Realmente Gosta De Te raptar Para Quebrar O seu ritmo Não é verdade Eu Qual Foi a última fase Que eu fiz Eu sinceramente Nem me lembro mais Eu fiz os grilos Então Eu fiz essa fase Então Tem um caranguejo Ali Olá Caranguejo E Ah Ele não é comida Mas Honestamente Tele Gigante Ok Sim Eu estou gostando Ok Tudo ok Essa fase Existe Vamos Encerrar Por enquanto Tanto